Hoje eu vou te guiar em uma técnica de hipnose à distância para atrair alguém. Em apenas alguns minutos, você vai ser capaz de alcançar a mente da pessoa específica que você deseja atrair ou reconectar. O objetivo é estabelecer uma conexão poderosa entre você e essa pessoa. Seja alguém com quem você teve um relacionamento anteriormente ou alguém que você deseja que se apaixone por você. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Antes de começar, encontre uma posição confortável para relaxar o seu corpo. Feche os olhos e respire profundamente. Sinta-se no controle das suas emoções, dos seus pensamentos e das suas vibrações. Nesse momento, todas as preocupações devem ser deixadas de lado. Apenas relaxe e se entregue ao momento presente. Aproveitando esse momento de relaxamento. Sinta que o seu corpo está ficando pesado, pesado, cada vez mais pesado. Pesado como uma toalha molhada. Você sente pesando seus pés, suas pernas, suas coxas, sua barriga, seu tronco, seus braços, seus ombros, seu pescoço. Agora a sua cabeça, todo o seu rosto, seus olhos. Você sente os seus olhos muito, muito pesados. E também a sua nuca e o topo da sua cabeça. Seu corpo está todo relaxado. E agora você sente um relaxamento enorme. Como nunca antes você sentiu. Todo o seu corpo está relaxado. Agora, completamente relaxado, você está pronto para iniciar a técnica para alcançar o coração e a mente da outra pessoa. Lembre-se que as pessoas se conectam através do alinhamento energético. E isso é o que você vai conseguir. Seguindo as instruções que você vai receber agora. Respire profundamente. Até encher bem o seu pulmão de ar. E depois segure a respiração por alguns segundos. Segure o ar dentro de você por alguns instantes. E ao soltar, libere todo o medo, ansiedade e preocupação. Coloque tudo para fora de você. Tudo está maravilhoso nesse momento. Inspire agora novamente, de forma profunda, enchendo o seu pulmão de ar como se fosse um balão. Depois segure o ar por alguns segundos dentro de você, renovando todo o seu corpo. E ao soltar, sinta uma maravilhosa sensação de bem-estar e plenitude. Assim, ao respirar e relaxar, você começa a entrar na vibração do amor. Que é capaz de atrair a pessoa que você deseja. Agora eu quero que você mentalize o nome da pessoa que você deseja atrair. Se você puder falar em voz alta, pode falar. E se não puder, tudo bem. Pode simplesmente pensar no nome dessa pessoa. Essa técnica vai ajudar você a criar uma conexão através do seu subconsciente com o subconsciente dessa pessoa. Vocês se tornarão uma só vibração, compartilhando a mesma energia. Pois semelhantes atraem semelhantes, conforme a lei da atração. Abra o seu coração para o amor nesse momento. E agora visualize uma luz branca descendo do céu. Essa luz branca desce do céu e envolve todo o seu corpo, purificando seus pontos de energia e criando um alinhamento energético. Sinta a maravilhosa sensação de conexão com o universo, preparando-se para transmitir a sua mensagem para a outra pessoa. Imagine agora a pessoa amada na sua frente, tão próxima que você pode focar nos olhos dela. Busque sentir o amor que começa a brotar de você nesse momento. E observe como a mesma luz do universo que envolveu o seu corpo, também agora envolve o corpo dessa pessoa. Vocês estão envoltos em uma bola de luz branca. Vocês dois, unidos por essa luz branca, que é uma luz do mais puro amor. Sinta a conexão sendo criada entre vocês, enquanto vocês estão cercados por essa energia branca. Sinta o amor, o carinho e a felicidade dessa pessoa ao estar em sua presença. Agora é a hora de enviar a sua mensagem telepática. Olhe fixamente nos olhos dessa pessoa e mentalize esses comandos. Você se apaixona por mim agora. Você pensa em mim agora. Você se interessa por mim agora. Você sente vontade de falar comigo agora. Agora, você gosta da minha presença agora. Você sente amor por mim agora. Você sente felicidade quando está ao meu lado agora. Você se sente completo ao meu lado agora. E ao transmitir esses comandos, visualize a pessoa sorrindo e respondendo positivamente a sua mensagem. Sinta agora o amor que está jorrando do peito dessa pessoa. Ele já está pensando em você. Ele já sente carinho, paixão, desejo. Ele quer você, apenas você, unicamente você. Agora, agradeça ao universo pelo amor que você tem agora. Agradeça por compartilhar em amor, paixão, carinho e felicidade. Tudo já deu certo. Para concluir, sinta que a luz branca que está envolvendo vocês nessa visualização tornou-se uma só energia, uma só vibração. E agora essa luz entra dentro de vocês dois. Essa mesma luz agora faz parte de ambos. Vocês estão conectados. O amor é agora o elo mais forte que os une eternamente. Já está feito. Agora você pode ir voltando. E quando você estiver pronto, você pode sorrir e abrir os seus olhos. O amor que você merece está a caminho e já se manifestou. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. O amor faz parte da minha vida. O amor faz parte da minha vida. Quero te deixar aqui uma dica que é a de aproveitar os outros conteúdos gratuitos aqui do canal. Aqui no YouTube eu tenho centenas de vídeos grátis sobre como você pode usar o poder da sua mente para atrair uma vida melhor, com mais amor, sucesso, saúde e realizações. Eu recomendo que você faça a maratona nas playlists, nas listas gratuitas de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist de Lei da Atração para o Amor. Assista tudo. Até.